A certificação do Rio Grande do Sul como parceiro prêmio do Medical Valley, a confirmação dos investimentos da multinacional francesa Lactalis no Estado e o fortalecimento das relações com a Alemanha foram destacadas pelo governador José Ivo Sartori como resultados concretos da missão governamental Europa. O roteiro se encerrou na sexta-feira, dia 21, em Veneza, na Itália. Foi além do que nós esperávamos. E a gente pensava em fazer uma visita na Alemanha por força da questão do acordo Brasil-Alemanha e da reunião e porque preparar também o terreno para o ano que vem e nós sabemos que vão ter que ter muito apoio da sociedade, das entidades e de todas as organizações para ser bem recebidos como nós fomos recebidos na Câmara Brasil e Alemanha. E aqui eu queria destacar publicamente o papel dos empresários, notadamente da FIER, que acho que teve uma atitude tão bonita de preparar uma janta, um churrasco com carne do Rio Grande do Sul. Isso eu vi lá no meio de todos os alemães, demonstrou muita emoção e também caiu como uma coisa bem positiva e estas maneiras também atraem as pessoas de terem interesse pelo Rio Grande do Sul. Tudo o que nós queremos é que eles venham investir no Rio Grande do Sul. A comitiva, integrada por secretários, dirigentes da FIERGS e de entidades, esteve também na França e na Alemanha. E aí Legenda por Sônia Ruberti